Princesa É ela! Agora é de gabão, hein? Jogue a vida, risque tudo e curta esse amor Se livre dessa cara amarrada e saia como entrou Um coxicho apimentado, quero lhe falar Eu não sei se apago a luz ou deixo como está Troca um brilho na sombra da flor de espinho Num peixe de um mar sozinho Descunde esse amor Tristeza Reflete um rio no meu rosto Pintura de amor, desgosto Você quem pintou E eu Perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Quero amar você E eu Pintura de amor Perco meu tempo pra lhe convencer Pintura de amor Fico com medo do dia amanhecer Quero amar você Jogue a vida, risque tudo e curta esse amor Se livre dessa cara amarrada e saia como entrou Um coxicho apimentado, quero lhe falar Eu não sei se apago a luz ou deixo como está É tarde Preciso dormir, princesa Rainha de toda beleza Sonhar esse amor Pintura de amor E eu Pintura de amor Perco meu tempo pra lhe convencer Pintura de amor Fico com medo do dia amanhecer Quero amar você E eu, pirata pior, perco meu tempo pra lhe convencer Pirata pior, fico com medo do dia amanhecer Quero amar você Pirata pior, fico com medo do dia amanhecer